Fala amigos da Superáudio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Vitor e esse aqui é o seu canal de som automotivo de qualidade. E atendendo aos pedidos de vocês inscritos, hoje é a vez de apresentar o amplificador Sound Digital 800.4 EVO 6. A Sound Digital foi criada na década de 90 e nos anos 90 o estudante de engenharia elétrica, Juliano Anflor, desenvolveu em um projeto acadêmico seu primeiro amplificador automotivo. Isso logo se tornou um hobby, se tornando mais adiante uma paixão e na sequência se tornou o grande negócio de sua vida. Afinal hoje, a Sound Digital está presente em mais de 40 países com seus produtos. O 800.4 EVO 6 trata-se de um amplificador classe D, ou seja, um amplificador digital. E os amplificadores digitais têm como característica tamanho reduzido, aquecimento bem inferior e uma eficiência muito maior. E para quem não sabe o que é eficiência, é a quantidade de energia elétrica que o amplificador consegue converter em áudio. Um amplificador de maior eficiência, ele perde menos energia, então ele acaba sendo mais econômico e acaba aquecendo menos. Depois dessa pequena introdução sobre o amplificador Sound Digital, agora eu vou fazer o unboxing e depois vamos falar das especificações técnicas. Vem comigo! E se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos aqui do canal. Aqui a gente fala sobre som automotivo de qualidade e aqui a gente traz reviews, testes, produtos e dicas para melhorar o seu sistema de som. Então, faz o CCC, curte, comenta e compartilha. Valeu! Vamos começar falando aqui da embalagem, é uma embalagem relativamente simples e aqui no verso diz que ele foi desenvolvido e assistido por uma inteligência artificial e nós vamos ver isso aí na prática logo, logo, até porque esse amplificador, assim como os outros, vão ali para a nossa bancada de testes e quem é membro do canal vai poder assistir ele em funcionamento em diferentes situações. Para a gente entender bem o potencial desse amplificador, pessoal, o amplificador ele vem com plástico embalado a vácuo, eu não me aguentei, já tinha retirado esse plástico anteriormente, então é um unboxing quase que 100% fiel, aqui a gente realmente só não tem o plastiquinho. Então ele tem aqui essas proteções, espumas de proteções dos dois lados, está aqui o amplificador, aqui são os manuais, o manual da SoundDigital vem em várias línguas diferentes, como eu expliquei para vocês, a marca está presente em mais de 40 países, então achei isso aqui interessante. Tem algumas empresas que mandam só o QR Code para a gente acessar pelo telefone celular, o manual de instruções, mas eu ainda acho interessante ter aqui o papelzinho com o diagrama de instalação, aqui acho muito importante, e as especificações técnicas, que já já a gente vai falar um pouquinho mais disso aí. Bom, analisando aqui o amplificador, ele realmente é um amplificador bem pequenininho, é impressionante pensar que dentro dessa caixinha tem 800 watts RMS em 4 canais. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, olha o amplificador aqui, próximo de um mouse, ele é realmente bem pequenininho. Peguei uma trena para mostrar para vocês, aqui ó, 9,5 centímetros, vamos ver aqui de altura, 5,2 centímetros, e vamos medir aqui pelo fundo. 9,5 centímetros, tem noção pessoal, é um amplificador realmente bem compacto. Nessa extremidade, a gente tem no mesmo barramento as conexões elétricas, positivo, acionamento remoto e negativo, positivo e negativo de 4 canais, e um LED que mostra quando o amplificador está ligado, esse LED ele acende na cor azul. Na outra extremidade, a gente tem um cooler inteligente, que ele aciona quando o amplificador está consumindo bastante, ele entra em atuação, e quando a gente abaixa o volume, ele inteligentemente reduz também a sua atuação. Ou seja, isso aqui já foi pensado para no momento que ele começar a fazer qualquer tipo de barulho, o volume do som já está bem alto, então a gente não vai escutar, o cooler não vai incomodar. Baixou o volume, ele desaciona, então achei bem interessante isso aí, até porque o pessoal antigamente reclamava um pouco dos coolers aí, dos amplificadores. Nessa outra extremidade, a gente tem aqui, bem vazado para a dispersão de calor, e aqui a gente tem as conexões de entrada RCA, canal 1, 2, 3 e 4, temos aqui os potenciômetros que eles controlam a cada dois canais, e temos aqui os chaveamentos de crossover que a gente consegue usar, low pass filter, high pass filter e full range. Cada uma dessas chaves controla dois canais, esse chaveamento canal 1 e 2, e esse outro chaveamento canal 3 e 4. É isso aí pessoal, esse aqui é o Sound Digital 800.4 EVO 6, e agora vamos falar das especificações técnicas desse amplificador. Se você quer fazer um projeto no padrão de qualidade do superáudio, ou adquirir o pendrive da superáudio com quase 700 músicas em alta definição, ou adquirir algum produto que você viu aqui no canal, ou algum produto específico, links e contatos estarão aqui na descrição do vídeo. Estamos localizados em Florianópolis, Santa Catarina, e teremos todo o prazer em atender você e fazer parte do seu projeto. Esse foi o unboxing do 800.4 EVO 6, e agora vamos para as especificações técnicas. Como eu falei no início do vídeo para vocês, ele é um amplificador de classe D, de quatro canais, são 132 watts RMS por canal em 4 ohms, ou 200 watts RMS na impedância de 2 ohms por canal. Na ligação em bridge, a gente consegue dois canais de 400 watts RMS na impedância de 4 ohms. E ele tem uma resposta de frequência de 5 hertz até 20 kilohertz. Nos filtros HPF e LPF, o corte de frequência é em 80 hertz, tanto para o passo a alta quanto para o passo a baixa, com um slope de 12 dB por oitavo. Ele tem uma relação, um sinal ruído, de 93 dB, e na sensibilidade de entrada, vai de 0,2 volts até 2 volts. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com o player que a gente vai usar para a gente não passar de 2 volts e não estressar o sinal de áudio logo na entrada, senão a gente já distorce o sinal na entrada e aí fica tudo ruim. O consumo musical, ou seja, numa condição normal, é de 39 amperes hora. E numa condição severa de uso, 78 amperes hora. A Sound Digital recomenda 60 amperes de bateria para a gente alimentar aqui o 800.4 EVO 6. Bom, essa foi a apresentação do amplificador Sound Digital e agora nós vamos levar ele para a nossa bancada de testes, aqui no nosso laboratório, aonde a gente vai ligar, vamos ouvir, vamos explorar o amplificador em diferentes situações e eu quero convidar você a fazer parte do nosso grupo de membros aqui do canal e se tornar um super membro. No grupo de membros, nós vamos trazer esse e outros equipamentos que passam aqui pela Super Audio em funcionamento e, inclusive, em comparativos com outros produtos. Então eu quero pedir para você comentar qual outro produto você quer ver aqui no canal que ele também vai receber um vídeo exclusivo para o grupo de membros. E tudo isso por apenas R$14,90. É um valor simbólico e eu sempre digo, o grupo não é para qualquer um. O valor sim, qualquer pessoa pode pagar, mas o grupo é para aquelas pessoas que são entusiastas do som, que são apaixonados por som, que querem ver informações, reviews mais aprofundados em cima de cada produto e, ao final, receber a opinião Super Audio de cada vídeo que a gente promove aqui no canal de membros. Então, se você é essa pessoa, eu te espero no próximo vídeo no grupo de membros. Até daqui a pouquinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço e até o próximo vídeo.